Eu pego o melhor motor, aqui parece um robô Sacos retrovisor, agora sim chabaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Quer pra nós chabaiar tudão, tá quebravo pra o teu Quer pra nós chabaiar tudão Ainda não sei qual é o presente, mas tá ligado Ele vai falar que vai fortalecer nós Nossa mano, que moto boa 10 minutinhos que ele tá trampando Vou até deixar fechado aqui Tô gravando Tá gravando Mano, rapidinho, tá ligado É um vídeo de 10 minutos Mano, cola lá rapa É isso que eu peço pra vocês mano É um vídeo de 10 minutos, tá ligado E eu vou tentar mostrar pra vocês onde que foi Essa fuga aí Vou mostrar agora Vídeo de 10 minutos mano, eu não consigo tirar isso da cabeça tio Mano, a bateria está descarregada Bateria está descarregada rapa Vou tentar pegar o máximo de vídeo possível aí pra vocês, certo? Foi aqui que eu dei a fuga Foi aqui que eu dei a fuga, tá ligado Vamos ver se não vai tá molhado de novo Vou até ir mais perto Foi bem aqui rapa Vai grava, 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 grava Ele estava aqui mano Bem aqui, tá vendo Filha da puta Me deu uma multa aí rapa Pra quem não sabe Só que a multa não é tipo cara A multa não é cara, graças a Deus E é isso Ah, não subiu mano Tomara que grava mano Pelo menos uns 5 minutos Pra mim gravar pra vocês, certo? Então eu vou cortando o vídeo Pra vocês, certo? É nóis, vou desligar a câmera Quando eu chegar na quebrada Vou mandar uns graus É nóis Aê rapa, cheguei na quebrada E aí fi Suave E aí velho Ah, é toda hora pegando essa porra Vou botar no meu pai aqui ó Aê rapa, desligou de novo essa porra Mas vamos lá Pra que eles possam aplaudir minha vitória de pé E nunca mais desacreditar de um menor da favela Cheio de fé Coisa boa da volta por cima E deixar de boca aberta Quem sempre me criticou Minha fera me levar onde ele jamais pisou Muitos vão falar que é sorte Mas a caminhada nem acompanhou Depois que história é fácil